Hoje eu vou te ensinar uma receita básica, a gente vai fazer uma massa de panqueca e ela é super gostosa porque você pode fazer de carne, de queijo, doce, a panqueca que você quiser. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer massa de panqueca. Parece uma coisa super simples, mas tem um segredo importante, uma coisa legal para te contar para essa massa ficar ainda mais perfeita. A combinação dos ingredientes, lógico, é importante, mas essa é bem simples. Mas tem uma coisa legal que a gente precisa fazer depois que você mistura tudo para que a tua massa fique bem lisinha, bem bonitinha. E isso eu aprendi ao fazer o crepe francês e eu quero te ensinar hoje. Claro, você pode fazer no liquidificador, como eu tenho aqui atrás, coloca tudo no liquidificador e faz ela. Mas para ficar mais prático para você ver aí, não para a gente fazer, mas para você ver, eu vou fazer ela direto aqui na nossa tigela. Mas pode fazer no liquidificador. A receita básica, dá uma olhada na descrição, tem tudo ali, mas vai. Dois ovos. Segundo ovo. Depois de colocar os ovos, a gente faz o seguinte. Sal. Aí, uma pitadinha. Mais ou menos uma colher de café de sal. E dá uma batida para deixar esses ovos um pouquinho mais líquidos. Vai ficar mais fácil da gente conseguir misturar depois com todos os outros ingredientes. Eu gosto de começar assim, com primeiros ingredientes líquidos e depois coloco o resto. Olha lá. Agora a gente vai colocar. Eu já vou separar aqui, porque depois eu vou molhar aqui. Mas, olha, eu já vou deixar separado. E aqui tem um passo super importante. Na hora da gente pegar a medida de farinha, você precisa nivelar ela. Deixa eu até pegar aqui uma colher. Olha aqui, terminou, colocou as coisas aqui, você pega e faz isso aqui. Passa as costas de uma faca, de uma colher, alguma coisa, para você poder nivelar essa farinha. Até eu nivelei meio errado. Aí, ó. Beleza. E uma colher nivelada é importante para a gente poder fazer. Só que eu vou deixá-la aqui de lado, porque agora eu vou sujar essa colher com, ou essa xícara. Eu falei colher antes? É xícara, tá? Agora eu vou sujar essa xícara com leite. Vai, uma xícara de leite. Lembrando que a minha xícara é uma xícara medida de 240 ml. Se você encontrar no mercado, tem umas xícaras de 250 ml, não tem problema. Vai dar certa a receita também. Esses 10 ml não vai fazer tanta diferença. Mas é importante você usar a xícara medida, colher medida. Por quê? Porque depois a tua receita dá errado. Eu, inclusive, já fiz um vídeo sobre isso. Dá uma olhada aqui em cima de por que as receitas dão errado. Bem misturadinho. Agora a gente vai colocar duas colheres de sopa de manteiga derretida. E eu até trouxe aqui do lado para ilustrar para vocês. Se você quiser trocar por azeite, dá para trocar também. Mas eu prefiro a manteiga, eu acho que ela tem mais sabor. Uma, duas colheres de sopa de manteiga. E esse resto aqui, a gente vai usar para dar uma besuntada na hora em que a gente for preparar. Dá uma ligeira batida. E agora a gente vai colocar a farinha. Eu coloco primeiro metade. Misturo bem. E agora o resto. Esse é um mini segredo, mas não é o segredo inteiro ainda, tá? Ó, e a gente não precisa ficar mexendo isso aqui durante muito tempo. É só o suficiente para ele fazer essa pastinha aqui, essa misturinha que a gente tem aqui. E pronto. Aqui está o grande segredo. Que é deixar essa massa descansar na geladeira por pelo menos 15 a 20 minutos. Então a gente vai cobrir ela com plástico filme e deixar ela descansar por 15 a 20 minutos. É aí que a gente vai deixar a farinha hidratar do jeito certo. Ela vai passar esse tempo ali para deixar a massa ainda mais douradinha, ainda mais gostosa. Se você quiser colocar uma pitadinha de açúcar para poder fazer a panqueca doce, só toma cuidado. Porque na hora de dourar, ela pode ficar dourada demais. Então essa quantidade aqui serve para tanto panqueca doce e salgada que você quiser. Daqui 15 minutos eu volto para te mostrar o resultado. E ele não vai mudar nada aqui na textura. Mas para a gente começar a fazer essas panquecas. 15 minutinhos descansando. Olha lá. Não muda nada a textura. Mas ela vai ficar muito mais gostosa. E isso aqui que eu estou fazendo é importante. Toda vez que você for fazer uma nova panqueca, a gente dá uma mexidinha. Porque a farinha, ela tende a descer. Ela tende a ir lá para baixo. Então é importante a gente sempre dar uma mexidinha. Não precisa ser necessariamente com o fouet ali. Pode ser com a concha mesmo. Então agora, vem para cá. A gente vai colocar uma... Isso aqui também é super importante. A frigideira tem que ser de antiaderente. E tem que ser bem lisinha. Não precisa ser nova. Mas o antiaderente não pode ter nenhum risquinho. Isso vai facilitar a gente de descolar a panqueca daqui. Depois que ela estiver pronta. Agora a gente vai aquecer ligeiramente aqui. Não precisa ser no fogo mais alto. Devagarzinho a gente vai dando temperatura. Assim que ela estiver quente, a gente faz a primeira panqueca. E deixa eu te contar. Normalmente a primeira panqueca dá errado, tá? Por isso, a primeira coisa que a gente faz. Pegar aqui um papelzinho. A gente vai pegar um pouquinho aqui da manteiga. E a gente vai passar no fundo aqui dessa frigideira. Mesmo que ela seja de antiaderente. Passa um pouquinho no fundo. E agora, deixa eu deixar aqui. A gente vai pegar uma bela concha. Sempre mexendo. Como eu falei para você, dá aquela mexida boa. E daí a gente pega uma concha. Coloca e espalha. E agora deixa cozinhar. Com uma espátula de silicone, vai dando uma cutucadinha assim nos cantos. Para ver se ela está descolando, tá vendo? Olha aqui, já descolou. Já está praticamente solta. E aí, deixa eu te mostrar na primeira, para você ver. A gente tem que dar uma olhadinha. Se ela está começando a dourar na parte de baixo. Ela ainda está dourando só no meiozinho. Volta lá. Tudo normal. E já está bem descolada. Olha aqui. Está vendo? Vamos ver se rola, virar? De primeira. E vai dar certo a nossa primeira massinha. Normalmente a primeira. Por que eu falei que a primeira não dá certo? Normalmente ela dá uma grudadinha. Ou ela não fica na textura ideal. A temperatura da frigideira ainda não está legal. É normal isso acontecer, tá? Então, não se frustre se na primeira você não conseguir tirar uma boa panqueca. E lógico, você pode fazer essa receita multiplicada por quantas vezes for necessário. Ela vai dar aqui umas seis, sete panquecas. Mas você pode multiplicar ela para fazer o quanto você quiser para a família em casa. Sempre dá uma olhadinha. Dá uma levantadinha. Vê. Eu quero ela um pouquinho mais dourada. Ela já está cozida. Mas eu quero ela um pouquinho mais douradinha. Só não deixa a temperatura do fogo muito baixa. Porque senão ela vai ficar seca. Em vez dela ficar macia, ela vai ficar seca. E aquele descanso que a gente deu de 15, 20 minutos. É exatamente para ela ficar elástica. Para ela ficar legal. Para a gente conseguir misturar ela aqui. E está pronto. Deixa eu virar o outro lado só para te mostrar como que ela está. Olha lá. Bonitinha. Começando a dourar. Se você quiser dourar mais um pouquinho, dá também. Essa aqui eu já vou tirar. É a nossa primeira. E já vamos fazer a segunda. Se você quiser, dá para colocar manteiga todas as vezes. Eu não coloco sempre. Eu coloco uma sim e uma não, mais ou menos. Uma concha bem cheia. E vamos espalhar. E olha como com um bom antiaderente. E passando uma vez só, ela já começa a desgrudar novamente. Está vendo? Deixa agora ela dar uma douradinha. Eu já vou te mostrar um outro jeito de você poder virar ela. Aqui, olha. Você pode colocar a espátula embaixo e virar ela inteira assim, olha. Sem problema também. Agora deixa dourar esse lado de cá. Aí, olha. Dando aquela dourada bonita. Tira. Vou fazer mais. E assim você vai. Devagarzinho, olha. Por exemplo, agora eu gosto de dar mais uma passadinha. Entre uma e outra ali, entre duas ou três, eu vou dando uma passada. Está vendo? Não que ele vai grudar, mas ele ajuda também no sabor. Agora, olha lá. Mais uma conchada. E a última panqueca. Vamos ver se vai rolar aquela virada de novo. Ahá! Essa foi mais bonita ainda. Olha lá. Deixa dourar, deixa ficar bonito. E eu já venho para a gente fazer aquela finalização super legal. E a massa está pronta. Está ali, olha. Linda. Super gostosa. Flexível para você poder enrolar as panquecas. Agora, quer aprender a fazer um recheio legal? Comenta aqui que a gente vai fazer. Então, quem sabe um recheio de carne, de frango, alguma coisa assim. Ou de queijo. Comenta aqui para a gente saber se a gente faz esses vídeos aí para você poder aprender. Se não, está aqui a massa de panqueca. Versátil para você poder fazer qualquer coisa em casa. Uma coisa. Eu gostava, quando eu era pequeno, eu gostava de ficar junto com a mãe. E ela sempre deixava um finzinho ali da panqueca. E a gente brincava. Eu e minha irmã, a gente pegava a colher. E a gente ia jogando a massa, fazendo desenhos e brincando um pouquinho ali com a panqueca na frigideira. Então, é uma coisa também legal para botar as crianças para brincar. E eu adorava. Uma das coisas que eu gostava era comer a massa sozinha. Ela não está crua. Ela já está cozida. E eu gostava de fazer isso aqui, olha. Porque massa de panqueca. Gostosa. Até assim ela é saborosa. E perceba como ela tem uma flexibilidade para rasgar. O que faz com que você tenha uma facilidade para rechear ela depois. Essa não é a massa mais fina. Nossa, como eu gosto disso aqui. Não é a massa mais fina. Não é a massa crocante. Não é a massa extremamente flexível. É a massa básica de panqueca para você fazer uma boa panqueca na tua casa. Eu tenho certeza que você vai amar. E dá para rechear ela com diversas coisas. E aí? Gostou das dicas? Gostou do vídeo? Gostou da nossa receita de hoje? Compartilha ela com alguém para mais pessoas poderem fazer esse preparo super gostoso e básico que é da nossa casa, que é panqueca. E claro, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder quando sai vídeo novo. Tem alguns outros vídeos de outras receitas básicas aparecendo por aqui. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Um bom apetito e vai cozinhar! Tchau!